Música Ela veio de Portugal, nasceu dos pastelões portugueses que eram grandes tortas salgadas e caiu no gosto da brasileirada. Empanada é o nome que deu origem a nossa famosa empadinha. Esse salgado tão famoso, tão conhecido e popular aqui no Brasil e o prato feito de hoje desembarca em Trindade na casa da Poliana para conhecer uma empada diferente, que é diferente porque a massa foi você que inventou, né Poliana? Adianta lá para o pessoal como é que é. A massa é de mandioca. Por que você inventou isso, menina? Então, na nossa cidade aqui de Trindade tem um festival gastronômico e por conta dele, para a gente participar, a gente criou a empada com a massa de mandioca. Nesse festival tudo é de mandioca? Tudo é de mandioca, a base é mandioca. Você já gostava de empada? Já, eu sempre queria trabalhar com empada porque na cidade não tem assim, nenhum ponto que vem de empada específico. Empada boa? Empada boa. Para fazer a massa da empada da Poliana, anota aí os ingredientes. Um quilo de mandioca cozida, uma xícara de farinha de trigo, três colheres de margarina e uma colher de chá de sal. Começamos amassando a mandioca com a mão mesmo, sem frescura, hein? A Poliana disse que se você usar a mandioca ainda um pouquinho quente, vai ter mais facilidade, tá? E a gente vai colocar um quilo, uma xícara de farinha de trigo. A parte mais elaborada é a parte da massa? Isso. A massa tem que... a mandioca tem que estar boa, tem que estar... não pode estar aguada como eles falam, né? Uma colherzinha de sal, de chá, três colheres de margarina. Como você amassou a mandioca para ela ficar desse jeito aí, normal, com colher mesmo? Com um garfo mesmo, né? Porque quando ela cozinha bem e quente, né? Não está muito duro, né? Facilita. E agora é a hora do muque, né? Isso, agora não tem jeito, tem que pôr a mão. Então vamos lá. E o negócio aqui é rápido, viu? Já vamos para o recheio. Ingredientes. Um quilo de peito de frango cozido e desfiado. 200 gramas de milho, 200 gramas de ervilha, salsa, cebolinha e cheiro verde a gosto. Aqui eu peguei e coloquei o óleo, dei uma fritada num pouquinho, uma colher de colorau e uma colher de tempero completo, só para dar um gostinho a mais. O peito de frango já foi cozido e desfiado, temperado já. Coloca na panela então. Refogar o peito de frango é que vai dar aquele, com esse colorau, que vai dar aquele sabor diferente. Isso, aí a água que eu cozinhei, o peito de frango também, eu reservei ela e dei uma batida na água que sobrou do peito de frango, para me acrescentar aqui, para dar aquela cremosidade, que é o charme do recheio, né? Ficar bem cremosinho. Refogou o frango, e aí? Agora a gente vai colocar o milho cozido e a ervilha. Vai misturando tudo. Isso. E pegando os sabores, né? Aí agora a gente vai colocar o cheiro verde, a gosto. Tem gente que gosta muito, tem gente que gosta pouco, né? Você gosta muito, pelo menos. Eu gosto muito. Dá uma cor a mais, né? O segredo para a empada não ficar daquele jeito seco, sabe? É o seguinte, ó. A água que ela usou para cozinhar o frango foi reservada e batida com um pedacinho de mandioca no liquidificador. Por isso que o caldo ficou grossinho assim. E vai dar um toque diferente no recheio da empada. Esse é o caldo que você reservou do cozimento do frango. Ó, a textura dele. Com creme mesmo. E isso é só o caldo do peito de frango? Só. Você não misturou nada? Não. É porque no peito de frango eu coloco tempero. Coloco colorau, um pouquinho de açafrão, caldo de galinha e vai do gosto da pessoa. Que ela gostar de tempero, coloca. Com o recheio pronto, partimos para a montagem. Gente, eu acho que a gente não gastou 20 minutos para fazer a massa e para fazer o recheio, né? Muito fácil, muito simples de fazer. Só que agora vem a parte um pouquinho mais complicada que é a montagem, né? A empada, ela é simplesmente uma caixinha, né? Como se fosse uma caixinha com uma tampa com algum recheio dentro. Poliana já disse que a dela é recheada, não é das magrinhas não. Poliana, como é que monta agora? Isso, agora a gente vai precisar de um pouquinho de habilidade, né? A gente vai pegar as forminhas, vamos untar com uma margarina. Isso agora tem que precisar de mão mesmo, né? Untou. Normal. Agora a gente vai pegar a massa, um pedaço. E você vai abrindo ela na palma da mão mesmo. É um produto artesanal, feito manualmente mesmo. Não é com rolo, é com a mão mesmo. E a gente faz uma por uma. Por isso que às vezes a pessoa pede uma empada, que é uma empada rapidinha, mas não tem como não. Tem que ser... tem um tempinho para montar. E você sempre faz nessa forma maior um pouquinho? Isso. Sempre nessa forma. Satisfaz uma pessoa, né? O peso dela é em torno de 300, 350 gramas. Vamos colocar, vamos até mostrar para o pessoal como ficou esse fundinho dela. Você amassou na mão mesmo e vai meio que sentindo se cobriu o recipiente todo. Isso. Agora a gente vai colocar o recheio. Agora a gente vai colocar um pouquinho de azeitona, sem caroço. É a gosto também, né? Para quem gostar. Isso. E o catupiry, o requeijão cremoso, como o pessoal... A maioria gosta? A maioria gosta. Agora a mesma porção que a gente pegou para tampar o fundo, a gente vai pegar uma também, vai abrir a tampa. É bom que fique mais fininha, né? A tampa não é tão grossinha quanto o fundo. Não, porque... O fundo é porque o recheio tem caldo, né? Então acaba que tem que ser... E aí você abriu bem na sua palma da mão mesmo, aí a gente joga aqui e vai tirando o excesso. É uma terapia, né? Uhum. A gente passa uma gema de ovo. Então é uma gema de ovo que faz isso, gente? Isso. Aí você passa... E aí leva ao forno. Leva ao forno. Dez a quinze minutos no forno são suficientes. Bem rapidinho, empadas prontas. Poliana vai tirar ali para a gente já do forno. É saindo fumacinho, Poliana? Tá tudo bem. E é um empadão mesmo, né? Que ela fica bem gordinha. Fica lá, cresceu a massa. Você viu que a gente nem usou pó royal, fermento, nada, né? Cresceu. Sem fermento nenhum, né? É importante dizer isso. E tá um cheiro, hein, menina? Tá. De ação é essa. De almoço, hein? Pessoal que tá assistindo aí, ó. Que tá sem comer, de barriga vazia ainda. Queria dizer que por aqui vai ser diferente. Poliana, vamos falar sério, que esse jornal é sério. Quanto que a gente gastou para fazer uma empada como essa? De cinco a sete reais. Depende das promoções do dia, né, que tiver. E você costuma vender a quanto? Eu vendo a dez reais cada. Pode vender mais caro, hein? Sério? Então, uma das empadas. E serve muito bem uma pessoa, né, Poliana? Geralmente encomenda-se uma por pessoa. Isso, normalmente é uma por pessoa. O pessoal que estiver curioso para fazer em casa vai conseguir fazer, né, Poliana? E agradar a família inteira. Vai sim, é fácil, prático, barato, né, para você fazer em casa. E... Vamos ver se é gostoso. Delicioso. É agora. Uma coisa muito legal que eu já ia me esquecendo de dizer. Por a massa ser de mandioca, é claro que é muito mais saudável do que a massa de farinha de trigo, como é feita a empada normalmente, né? Isso, mais saudável, a massa é mais leve, tem um saborzinho adocicado da mandioca. Combina muito bem. E aí E aí E aí E aí